Olha, um ônibus com destino ao Paraguai foi assaltado em Trindade do Sul. O caso aconteceu no entroncamento da RS-324 com a RS-480 entre os municípios de Trindade do Sul e Nonuai, na noite da última sexta-feira. Segundo a Brigada Militar, os criminosos dispararam contra o veículo. Logo após, entraram no ônibus e desviaram o carro até uma estrada de chão, no interior do município de Planalto, onde levaram dinheiro, celulares e outros pertences das vítimas. Policiais militares chegaram até o local e foram surpreendidos por tiros, porque os criminosos ainda estavam no ônibus, mas eles conseguiram fugir para uma mata próxima. Um automóvel modelo Corsa, que estava sendo utilizado pela quadrilha, acabou sendo apreendido pela Brigada Militar. Apesar da intensa troca de tiros entre os assaltantes e os criminosos, ninguém ficou ferido. O caso está sendo apurado pela Polícia Civil.